Por meio do termo de parceria, a associação terá até 24 horas para resolver as pendências demandadas pelos consumidores. O documento foi assinado na sede do Procon, um processo bastante positivo pela rapidez agora na resolução dos problemas. Por conta da pandemia, os consumidores que planejaram, enfim, não puderam viajar, é um ressarcimento. Então, a ideia de contornar essa situação é clara. A BAV vai fazer essa internalização junto à agência de viagem para encontrar uma solução benéfica para o consumidor. O termo vai contribuir diretamente ao trabalho de identificar quais as principais reclamações dos clientes e o que é de responsabilidade de cada fornecedor. O Procon vai repassar esse entendimento de responsabilidades a todos os atendentes para que, quando houver uma reclamação, esse atendente saiba qual o real causador do problema. Durante a reunião, também foi destacada a importância das informações prévias antes da realização de uma venda para que a relação entre cliente e fornecedor seja o mais transparente possível. O novo cenário, com as mudanças provocadas pela Covid-19, trouxe um alerta para os cuidados na hora dos contatos entre agências e clientes. O consumidor é o maior patrimônio da empresa. Nós temos que ter uma relação com o nosso consumidor de transparência. E, através do diálogo construtivo, a gente vai conseguir ultrapassar esse momento difícil. E, através do diálogo construtivo, vamos falar sobre o nosso Leslie do Vanderbilt.